Jesus está aqui, Ele está aqui Tão certo como a que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Jesus está aqui Tão certo como a que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Muito bom dia, meu amigo, minha amiga Estamos aqui novamente, eu me chamo Bené Bom dia, meu nome é Bruno Vamos iniciar mais uma oração da manhã Para que nós possamos iniciar bem esse dia Um dia abençoado Iniciemos saudando a Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos pedir também em nosso meio A presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Tu anseias, eu bensei Por salvação Tens desejo de banir A escuridão Abre pois de par em par Teu coração E deixa a luz do céu E deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Vamos então para o salmo responsorial Hoje vamos acompanhar a leitura do salmo responsorial 32 Que é o salmo do dia Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Dos altos céus O Senhor olha e observa Ele se inclina Para olhar todos os homens Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança No Senhor nós esperamos confiantes Porque ele é nosso auxílio e proteção Por isso o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Aclamemos juntos o Evangelho Cantando Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais o será acrescentado Aleluia Aleluia Acompanhemos a leitura do Evangelho Que está em Lucas 4 Versículo 38 ao 44 Proclamação da Boa Nova De Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E entrou na casa de Simão A sogra de Simão Estava sofrendo com febre alta E pediram a Jesus em favor dela Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre E a febre E a febre a deixou Imediatamente Ela se levantou E começou a servê-los Ao pôr do sol Todos os que tinham Doentes Atingidos por diversos males Os levaram a Jesus Jesus Punha as mãos Em cada um deles E os curava De muitas pessoas Também saiam demônios Gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava E não os deixava falar Porque sabia Sabiam Que ele era o Messias Ao raiar do dia Jesus saiu E foi para um lugar deserto As multidões o procuravam E indo até ele Tentavam impedi-lo De as deixar Mas Jesus disse Eu devo anunciar A boa nova do reino de Deus Também a outras cidades Porque para isso É que eu fui enviado E pregava Nas sinagogas da Judéia Palavras da salvação Glória a vós Senhor Muito bem Meus amigos E minhas amigas Estamos acompanhando O início Da missão de Jesus Narrado por Lucas E nesse evangelho De hoje Também tem muitos Elementos positivos Para trazermos Para o nosso dia O interessante Também da leitura É que quando Jesus Sai da sinagoga Ou seja Era sábado Ele vai Para a casa de Simão Onde ele encontra Se depara Com aquela situação A sogra doente Que não podia Servir Não podia trabalhar Então Jesus logo a cura Ameaça a febre Ela a deixa E ela imediatamente Se levanta E começa a servi-los É uma alegoria Muito grande Porque Ao sair da igreja Jesus imediatamente Vai A casa de algumas pessoas De Pedro No caso E consegue restaurar Ali A harmonia Daquela casa Muito simbólico Isso Ele fazer Essa cura Restaurar Essa família Trazer Essa família De volta A seus trilhos Por assim dizer Logo após Sair da igreja Sair Então Ao pôr do sol Ou seja No final do sábado Ele passa o sábado Todo curando As pessoas Já Já Todas A grande maioria Uma grande quantidade De pessoas Já estavam curadas Né Então Quer dizer Todas essas pessoas Estavam preparadas Para o domingo Que realmente É o dia do Senhor O dia de Cristo E Vemos Mais uma vez A autoridade De Jesus Diante de todos Em que Mais uma vez É atestado Que ele É o filho De Deus E também Mostra Que no domingo No raiar Do dia Jesus Se retirou Jesus Foi para o Deserto Nós Também devemos Fazer isso No domingo E o Deserto É onde? É a Missa É a Celebração Da nossa Comunidade É o lugar Onde a gente Deve se retirar Não somente Ir para o deserto Mas também Subir a montanha Chegar mais Perto de Deus Então Ele diz Mais uma vez A missão Dele Eu devo Anunciar A boa nova Do reino De Deus Também A outras cidades Porque é para isso Que eu fui enviado E assim Mais uma vez Nós também Devemos Assumir Essa missão Após Ir para o deserto Nos reabastecer Sair em missão Tirar Esse fardo Que o Sábado Carregava O sábado Não era Era uma lei Era uma imposição E Jesus Liberta As pessoas Dessa lei Que só traz males Que não é o amor Ele vem nos mostrar isso Então Que a gente Possa também Se libertar Da A lei Do mundo A lei Que somente Nos Prende E que possamos Também sair Em missão A outras cidades Porque é para isso Que fomos enviados É para isso Que fomos batizados Para sair em missão Para ser missionários Então amigo Nesse dia Eu peço Que você Reflita Sobre a sua missão E também Sobre essas palavras Que nós ouvimos aqui Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Neste momento Rezemos juntos Irmãos e irmãs A oração A oração do dia Neste momento Cada desejo Que você tiver No seu íntimo Você pode estar colocando Em oração E intenção Deus do universo Fonte de todo o bem Derramai em nossos corações O vosso amor E estretai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Recordemos neste momento O santo do dia É a Santa Doroteia Nascida em Cesareia Da Capadócia Do século III Doroteia escolheu viver Sua juventude Na castidade perfeita Em jejum E muita oração Ela foi uma das primeiras vítimas Dos terminhos de cristãos Realizados pelos governadores Nesta época Rezenhos Santa Doroteia Rogai por nós Vamos também Para o momento mariano Lembrar De nossa mãe Maria Que sempre está conosco Sempre está Nos protegendo Cante com a gente Uma entre todas Foi a escolhida Foste tu Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Venha caminhar com teu povo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Roa 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 pelo povo Roa pelo povo Em que seu Deus espera Roa pelo povo em que seu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria 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 Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Então estamos chegando ao final desse nosso momento de oração Agradecemos a todos que estão nos acompanhando Deus nos abençoe Continue caminhando conosco durante este dia Deus vai estar em cada detalhe Então estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um bom dia a todos Bom dia para vocês Até amanhã